Bom dia, bom dia! Salve, salve meus amigos! Vamos embarcar hoje numa viagenzinha andando, perto da minha casa, vou só dar um giro para esticar as pernas. Algumas rolinhas pelo chão que eu já percebi. Estou com um restinho de chumbo, eu gosto de praticar. Então a rolinha, além de ser gostosa, tem de fartura cara, tem de muito. E eu quero ver se eu abato algumas. São ligeiras, elas não param. São muito ligeiras mesmo. Olha o tanto cara, de fartura mesmo aqui. Eu tenho um pouquinho de chuva cara, uns 20 disparos, então eu só quero dar disparos certeiros, que eu vejo que vai pegar. Na dúvida eu não estou a fim de atirar não. Olha o tanto. Então não corre risco de a gente colocar extinção, porque aqui tem de fartura. Todo canto tem. forte abraço aí, a todos os inscritos. Agradeço aí os novatos que está chegando agora, se inscrevendo, dando força, comentando. Seja bem-vindo. Como ali é o Snipe hoje andando, uma volta pelo sertão. Minha região ainda está começando a querer chover ainda. Tem umas ali, eu vou tentar cara. E aí, cara. E aí, cara. Cara, eu errei aquele tiro, 12 ou 13 metros, porque eu esperei as duas se juntar, eu atirei no meio das duas, e pelo inesperável passou no meio das duas. Não pegou nenhum e no outro. Mas aqui é assim, eu coloco os acertos e o erro. Comigo não está editando não. Se eu errei, eu errei. Se eu acertei, eu acertei. Eu só quis sair, eu acabei de chegar do trabalho, porque eu trabalho à noite. Eu só quis sair porque o clima está assim, bonito, cara. E faz dias que eu não dá uma volta. E faz dias que eu não dou uma volta. Se eu pego alguma novidade, né? Vamos ver aí. Esbarrei com duas, muito longe ainda. Para vocês perceberem lá no fundo, ó. Lá no fundinho, ó. Tem outra mais à frente. Sendo que a vegetação, cara, está seco. De forma nenhuma, ela vai permitir que eu me aproxime mais do que isso. Não tem como se camuflar, não tem como ir rasteio. Seria muita sorte se ela deixasse eu se aproximar pelo menos a uns 20 metros e eu atirava nela. Está muito distante ainda, mas eu vou dar pequenos passos até lá para ver. Não deram chance, galera. Voaram, ó. Aí vão elas. Era três, na realidade. Continua caçada. Um lindo gavião no alto da copa da árvore. Aqui é o domínio dele. Ele está pastoreando as oportunidades que nem eu. Dois caçadores na mesma área. Então ele já está denunciando que me viu. Maritaca. Como eu não como, eu não abato. Vamos seguir em frente, mas está tudo devorado pelo fogo, gente. O fogo, cara. Quer dizer, o homem é predador foda, cara. Aqui tudo era verde, tudo bonito. Muita juriti, muita anambuca. Se afastam tudo. E agora só aquela oportunidade mesmo. Vamos em frente para ver. E aí a primeira, ó. Bela chicotada. Vocês não vão acreditar, cara, o tanto de avoante que está tendo aqui, cara. Cara, o pau ali está lotado, lotado. Depois eu vou pegar aquela rolinha lá que eu derrubei. Vou tentar aqui me esgueirar aqui até o ponto que dê para me atirar, cara. Mas se elas vão, eu vou pelo menos gravar. Eu vou fazer uma tocaia por aqui, cara. Olha como é que está ali, gente. Cara, não é avoante, cara. Cara, é asa branca, meu amigo. Olha a quantidade, cara. Que coisa mais linda. Eu não tinha visto ainda elas por aqui. Cara, olha o tamanho daquelas crianças ali, cara. Olha o tanto, cara. Doido, que coisa linda, cara. Se fosse um ramo de fogo, cara. Ele ia sentar o caroço. Olha aí. Naravante. É porque a bicha é tão grande mesmo, cara. Isso é doido, mano. Muita asa branca aqui. Eu já vi também. Aí agora muita. E continua ainda, cara. Ainda tem uns perdido aqui, ó. Uns avoante. Vê se eu dou um tiro naquela ali. Muito cheio de galho na frente. Ela vai voar. Muito galho. Muito galho. E Your Tờ Regional! gente. Maravilhoso, cara. Eu disse que tinha muito galho, mas se ela me desse uma chance, não tinha igual. Cruel, o camaleão, maluco. O camaleão é cruel aí. Olha a distância, gente. Olha a coisa linda. Valeu, valeu, valeu. Muita ruginha, cara, olha. Já vamos saqueta. Caraca. Mais uma. Caiu uma, cara. Estou no pontozinho bom aqui. Elas estão só parando. Cara, elas estão me vendo. Eu não estou na tocaia. E rica. E não caiu. Olha ela ali, ó. Tiro pra cima é muito ruim. Cara, aquela primeira rolinha, cara, que eu acertei, cara, eu perdi. Mas a Vant eu achei aqui. Então, no caso, eu perdi duas rolinhas. Aquela última que saiu com a asa quebrada, cara, eu não consegui achar ela de jeito nenhum. Então, tá aqui minha Vant aqui, ó. Vou pegar logo ela, valeu. A outra, eu perdi duas rolinhas agora. Porra, assim mesmo. Tá aí, galera. Obrigado, obrigado. Pra assistir aqui, galera, esses vídeos que eu faço com amor e carinho, cara. Blackhawk 5.5. Cara, só achei as duas avoantes, cara. As duas rolinhas eu não achei. Então, vocês viram. Muita, muita, muita avoante lá e muita rolinha, mas não tem tocar. Tá tudo limpo. Então, foi só uma voltinha básica. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.